Jesus e Perdão Emmanuel Ensinando o amor para com os inimigos, vejamos como procedia Jesus diante daqueles que lhe hostilizavam a causa e lhe feriam o coração. Em circunstância alguma, vêmo-lo a derramar-se, louva minheiro, encorajando os que se mantinham no erro deliberado, mas sim renovando sempre o processo de auxiliar com o esquecimento, de toda injúria. Diante da turba que o preferia a Barrabás, o delinquente confesso, não se entrega ao elogio da multidão, mas guarda a dignidade e silêncio, tolerando-lhe a afronta. Perante Pilatos, o juiz inseguro não lhe beija as mãos lavadas, mas sim, pela conduta de vítima irreprochável, lhe devolve o espírito inconsequente à noção de responsabilidade própria. Em plena rua, cambaleante sob o lenho do suplício, não se volta para sorrir aos ingratos que lhe cospem no rosto, mas ora por todos eles, confiando-os ao tempo que é o julgador invisível da humanidade. Na cruz, não toma palavra para agradecer a inconstância de Pedro ou a fraqueza de Judas, nem faz voto festivo aos sacerdotes que lhe insultam a doutrina de amor, mas a todos contempla sem mágoa, pedindo perdão para a ignorância de quantos lhe impunham a humilhação e a morte. E ouvidando os verdugos e adversários, ei-lo que torna o convívio das criaturas em pleno terceiro dia, depois do túmulo em trevas, a fazer ressurgir para a terra e noitada a radiante mensagem da luz. Desculpar aos que nos ofendem não será comungar-lhes a sombra, mas sim esquecer-lhes os golpes e seguir para a frente, trabalhando e aprendendo, amparando e servindo-os sempre, na exaltação do bem, para que o mundo e nós, outros, se liberte do mal. Assim ser. E aí Legenda Adriana Zanotto